são nas assimétricas. Acabou perdendo o tempo do pack e acabou sofrendo a queda. Você viu a atleta um pouquinho ansiosa demais para querer executar logo, então acabou atrapalhando essa execução dela. Vamos ver se ela volta com um garra até o final da série. Aqui a parada seguida de chinesinha, um só lá parada e vai para a sua finalização de cima.